Galera, é o seguinte, o PS3 parece ter se tornado um console atemporal quando falamos de capacidade gráfica, mesmo sendo um videogame de duas gerações atrás. E pode soar estranho dizer isso, mas ele ainda consegue fazer frente nos visuais com diversos títulos da geração do PS4 e do Xbox One. Naturalmente, esse feito não acontece com todos os jogos da plataforma, mas precisamos dar mérito por ele ter conseguido fazer isso tão bem, tendo uma GPU que tinha capacidade de apenas 192 gigaflops, o que é muito pouco ainda comparado com o PS4 base, que usa uma capacidade de hardware de 1.84 teraflops. Por isso, hoje a gente não vai subestimar o console da Sony e vamos descobrir o poder do PS3 em 2021 para ver o que ele ainda pode proporcionar para a galera que pretende comprar ele nos dias atuais. Só que para isso, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. E agora que tudo isso foi feito, vamos começar a nossa aventura de hoje descobrindo o poder do PS3 em 2021. Acredito que a maneira mais centrada da gente nortear o raciocínio desse vídeo é realizando uma certa comparação com o que encontramos no PS4. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Mesmo que os títulos do console da oitava geração da Sony se desempenhem melhor que os jogos que encontramos no PS3, precisamos levar em consideração os jogos da plataforma mais antiga que foram remasterizados para PS4. Isso porque, nessas remasterizações, a nível de efeitos gráficos não houveram mudanças drásticas, única e exclusivamente porque o PS3 já mostrava gráficos à frente de seu tempo muitas das vezes ou então conseguia manter um excelente padrão de qualidade, que impressiona até hoje. E o primeiro exemplo prático disso é o quarto game da franquia Devil May Cry. Devil May Cry 4 já começa impressionando por conseguir trazer 720p de resolução no PS3 no ano de 2008. Nessa época, muitos desenvolvedores tinham dificuldade em produzir jogos para a plataforma, mas a Capcom conseguiu trazer uma experiência bem consistente aqui. Os visuais em si eram muito mais do que apenas aceitáveis para a época de lançamento do jogo. As expressões faciais dos personagens eram incríveis, e a modelagem como um todo deu um salto significativo quando comparada com a que tínhamos no último game da franquia, que foi lançado para a PS2. Detalhes como o cabelo de cada personagem, por exemplo, eram muito bem retratados e chegavam a impressionar pela qualidade, mostrando para o que de fato a nova geração tinha vindo. E isso se estende para os ambientes quando olhamos para eles. Além de terem uma qualidade muito boa na definição e na complexidade das texturas, tudo isso era acompanhado de excelentes efeitos de iluminação, que na época era um dos focos dos desenvolvedores para poder mostrar mais realismo nos visuais. Por isso, também é importante destacar que rodar em 720p era muito importante para poder exibir todos esses detalhes com bastante visibilidade, e acabava sendo um mérito porque dificilmente um jogo no PS3 naquela época conseguia fazer esse feito, a não ser que ele fosse exclusivo. Nesse caso, o meu ponto com Devil May Cry 4 nessa comparação é que ele recebeu uma remasterização para a PS4 que não trouxe nada de impressionante. Agora ele roda em 1080p, possuindo um filtro nas texturas e nas sombras, o que acarreta na nitidez da exibição desses efeitos com uma performance estável em 60 quadros por segundo. Mas visualmente falando, os créditos vão mesmo, é para o PS3, por conseguir trazer uma experiência visual tão boa, a ponto de não precisar de mudanças gráficas absurdas para fazer o título envelhecer tão bem e ser extremamente jogável nos dias de hoje. Isso, obviamente, não para por aí, porque existem diversos outros casos em que vemos que não existe muito trabalho na hora de remasterizar um jogo para o PS4, pelo menos não a nível de efeitos visuais, justamente porque o PS3 já era muito competente nesse aspecto. E outro game que segue nessa mesma linha de raciocínio que Devil May Cry 4 é mais um hack and slash tão importante, se não mais importante que ele, e que muita gente decidia comprar o PS3 só para poder jogá-lo. E, obviamente, a gente está falando de God of War 3. O terceiro título da saga impressionou todo mundo no PS3. Isso porque, depois do lançamento de God of War 2, a gente achava que não dava para melhorar mais nada nos visuais da saga. Aquilo, para a gente, era muito real na época. Não é à toa que ele era confundido como um jogo de PS3, mesmo estando rodando em um PlayStation 2. Mas aí veio o terceiro título da franquia, lançado de fato para a sétima geração, e desbancou o nosso pensamento de que não dava para melhorar mais nada. Para vocês terem uma ideia, a tela inicial de God of War 3 já espanta pelo número de detalhes. A gente consegue perceber pelo rosto de Kratos bem fixado na nossa frente, detalhes como os poros da pele, as expressões faciais que assustavam como nunca antes dentro de um game da saga, e o cenário de fundo, que ia acontecendo de forma dinâmica. Agora, a Forth 3 deu, com certeza, muito trabalho para o PS3 conseguir rodá-lo, mas ele ainda assim o fez muito bem, sem maiores problemas. E o resultado disso, obviamente, foi com que não tivessem muito trabalho na hora de remasterizá-lo para o PlayStation 4. Isso porque, se no PS3 o game usava 720p com oscilações na taxa de quadros por segundo, no PS4 isso foi levemente melhorado. Na remasterização, o game roda em Full HD com 60 quadros por segundo estáveis em 99% do tempo. E vamos combinar que isso era o mínimo esperado de uma remasterização, não é mesmo? Mas todo o resto que realmente impressiona na versão de PS4 foi introduzido originalmente no PS3. As batalhas contra os inimigos assustadoramente gigantes, os cenários de proporção colossal, os efeitos de água, a definição das texturas, tudo isso quem apresentou foi o PS3. O console seguinte apenas usou e portou para uma resolução maior, o que, logicamente, deu ainda mais destaque para todos os elementos visuais já presentes. Mas beleza, agora para reconhecer o mérito do PS4 em trazer títulos de volta no âmbito remasterização, tem alguns que realmente implementam elementos interessantes quando são remasterizados para a plataforma. E nesse caso, a gente pode citar Mafia 2, que foi um título impressionante na época do seu lançamento para o PS3 por apresentar um sistema de física incrível, um mundo consistente para ambientar a narrativa do jogo, além de uma qualidade visual que impressionava, principalmente pelo número de detalhes dos cenários internos, que nem sempre recebiam muita ênfase na história, mas ainda assim tiveram todo um cuidado por parte da desenvolvedora. Mas na época da sétima geração, um recurso que não era muito usado, até em função das limitações técnicas, era o Parallax Occlusion, que dá profundidade e relevo para as texturas, as deixando mais naturais. E quando Mafia 2 foi remasterizado, além de termos notado uma melhoria na qualidade das texturas dos ambientes, vemos também que aplicaram esse tipo de recurso em algumas partes, como por exemplo, para poder representar as pegadas dos personagens do mundo aberto em si na neve. A gente conseguia perceber que esse elemento tinha uma certa profundidade. Por isso, no caso de Mafia, é notável que a desenvolvedora resolveu usar alguns dos novos recursos possibilitados pela geração seguinte, a de lançamento do jogo, e não apenas melhorar a resolução do game, que aumentou, por sinal, de 720p nativo para 1080p. Mas o que eu quero dizer é que isso não foi a única melhoria que o jogo teve na sua versão remasterizada. Mas ainda assim, não podemos dizer que isso faz dele uma experiência completamente nova não, tá? Quando comparamos com a versão de PS3, dá para perceber que ela consegue dar conta do recado tranquilamente, ainda hoje em dia. E levando em consideração que o jogo realmente consegue apresentar uma boa qualidade no PS3, posso dizer com propriedade duas coisas que me espantaram positivamente falando quando ele fez o seu primeiro lançamento. A movimentação dos personagens durante as animações, que era acima da média para o ano de 2010, e dava um clima bem cinematográfico para o game, e como o mundo reagia ao que fazíamos de forma bem realista e orgânica. Por exemplo, fugir de policiais não era uma das tarefas mais fáceis, mas apenas por aumentar a velocidade do carro acima do permitido, já era bem fácil deles começarem uma perseguição. Podemos dizer que o jogo teve toda uma estrutura para, de fato, parecer um filme. E isso faz dele impressionante independente da plataforma em que seja jogável. Tanto no PS3 como no PS4, o game tem uma boa qualidade. Mas ainda dentro desse aspecto em que o PS4 consegue realmente oferecer melhorias nos jogos originais lançados para o PS3, temos a trilogia Uncharted, que também foi remasterizada, e devo dizer que comparando com todas as remasterizações que falamos aqui nesse vídeo, ela é a que mais vemos mudanças significativas entre as plataformas. Naturalmente, por se tratar de uma trilogia, o primeiro jogo é o que mais precisava de adaptações nos seus visuais, afinal de contas, ele é o mais antigo. E isso, felizmente, aconteceu não apenas pelo uso da capacidade do PS4, mas também pelo fato da Naughty Dog ter conseguido aprimorar a sua engine. No PS4, todos os três games traziam filtros de textura melhor, mais resolução, que subiu de 720p para 1080p, e claro, o ponto-chave é a estabilidade da taxa de quadros por segundo, que não só se estabilizou, como foi a 60 fps, o que é bem satisfatório, já que os jogos originais não eram muito bons em se manter em 30 quadros por segundo. Mas o maior trabalho aqui foi, sem sombra de dúvidas, na iluminação, e o jogo que mais se beneficia disso é o primeiro. Todo o sistema de luz e sombra foi modificado, e elementos que já haviam sido dominados até o terceiro título da franquia, como o fogo, foram melhorados na remasterização do Anti-Arta de 1, os deixando da melhor forma possível para o título não ficar muito distante dos demais. E isso, é claro, de forma nenhuma desmerece o que encontramos no jogo original. Na época de Anti-Arta de 1, por exemplo, a gente não via um efeito de água tão realista quanto o que esse game conseguiu trazer, lembrando que a gente está falando de um jogo de 2007 agora. E nesse ponto, devo dizer que a remasterização vale muito a pena, e que de fato houve um empenho por parte da desenvolvedora no ato de remasterizar. Mas isso não faz das versões originais games ruins, muito pelo contrário. Os três games são perfeitamente atuais, ainda que sejam jogados no PS3. E galera, esses são apenas alguns exemplos que comprovam que o PS3 foi um dos consoles a apresentar um dos maiores saltos gráficos entre as gerações, e quanto mais tempo a gente passa com ele, mais jogos que se enquadram nesse sentido aparecem. Por isso, é sempre muito importante mencionar que na época do PS3 e até mesmo do PS2, parece que havia um trabalho de criatividade generalizado por parte das desenvolvedoras na hora de mostrarem seus projetos. Em períodos em que não tínhamos técnicas de reflexo como Ray Tracing ou SSR, todos se viravam com a criatividade para poder trazer o efeito, por exemplo. E talvez seja por esse empenho que encontramos títulos tão à frente de seu tempo na plataforma de sétima geração da Sony, que quando são trazidos para o PS4, parecem jogos extremamente recentes. Porque precisamos combinar, não é todo dia que a gente encontra animações como as de Anti-Arto de 3 ou a de God of War, que conseguem renderizar tudo em tempo real, né? Mas me conta aqui no campo dos comentários quais dessas remasterizações vocês acham que realmente teve um trabalho por parte da desenvolvedora no ato de remasterizar. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, soltou de ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.